Olá, queridos amigos. Hoje iremos refletir sobre a busca da felicidade. A felicidade verdadeira vem com consciência e autoconhecimento. Não é uma meta, mas um estado de espírito. É uma experiência. Para os filósofos epicuristas e estoicos, uma vida feliz é aquela pautada pelo autocontrole e pelo equilíbrio, levando o ser humano ao autoconhecimento, para não se tornar escravo dos desejos. Esses filósofos entendiam que é necessário usar a razão para chegar à felicidade, analisando o modo de viver, lembrando-se que a vida não é composta de pura felicidade, mas de momentos felizes. Assim, felicidade para a filosofia não é entendida como ter saúde, amor, dinheiro, é muito mais que isto. Para os gregos, a felicidade é uma espécie de um semideus, um gênio que nos acompanha. Quanto mais acompanhada por um gênio bom, mais sortuda e feliz a pessoa seria. Quem tivesse um gênio mau era fatalmente infeliz, criando para si um futuro ruim. O filósofo Russell afirma que, para ser feliz, é necessário alimentar relações sadias com todos, eliminando o egoísmo. Para ser feliz, esqueça a culpa. Abra mão de controlar tudo. Pare de reclamar. Pare de achar que você precisa estar certo o tempo todo. Esqueça o passado. Se dê uma nova chance. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.